Estou aqui em Freguesia Escada, em Guararema, local um pouquinho afastado do centro de Guararema, mas onde surgiu a cidade de Guararema foi aqui, essa é uma das igrejas mais antigas, pelo que eu tive a informação, uma das mais antigas do Brasil. Aqui é a cidade, esse bairro aqui, essa parte da frente da igreja ainda muito preservada ainda, de antigamente. Pelo que eu cheguei a ver em algum vídeo, aqui eu passei a cidade de Guararema, e depois com o tempo, com o crescimento, fizeram a cidade em outro local. Bom, mas aqui é Freguesia Escada. Descendo aquela rua, na esquerda vai sair no Rio Paraíba, lá embaixo. Nessa direção aqui vai para Guararema, mas aqui pertence a um município de Guararema. Vai para vocês, pessoal, um vídeo rapidinho. do bairro Freguesia Escada. Mostrar ali as montanhas para vocês. local bem bonito, bem agradável também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. 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 Tchau.